Rodrigo Codes foi eleito na consulta acadêmica para reitor da UFESA, né? Foi quem teve aí o maior número de votos nessa consulta. Vonúvio Prachete está com a gente agora aqui no estúdio e explica um pouquinho mais desse processo, né? Quem é Rodrigo, quem eram também as outras pessoas que estavam aí concorrendo a essa lista tríplice. Bom dia, Vonúvio. Bom dia, Juliana. Bom dia pra você que nos acompanha. A consulta acadêmica da UFESA começou ontem às 8 horas da manhã e seguiu até 9 horas da noite. Foi uma consulta tranquila, foi através do sistema da própria universidade, uma consulta online, não teve urna física. E segundo o presidente da comissão executiva responsável por este processo, o Tiago Arruda, tudo aconteceu conforme planejado. Por volta das 9 e 15 da noite, eles lançaram um boletim com resultado e a apuração deu da seguinte forma. Foram 6.723 votos válidos, 35 brancos e 21 nulos. A votação é pra escolha da próxima reitoria, o reitor e o vice. Quem tirou em primeiro lugar foi o Rodrigo Codes, que assim como em 2020, também foi o primeiro a ser votado na consulta lá da UFESA. O Rodrigo Codes, ele teve 2.262 votos no total, sendo 1.802 de estudantes, 191 de técnicos e 269 dos docentes. Nesta avaliação, Juliana, ele teve 37% dos votos. Em segundo lugar, apareceu a reitora atual, Ludmila Oliveira, que teve 33%. E em terceiro, o Jean Berg Alves, com 29% dos votos. Após a confirmação desta consulta acadêmica, este resultado será homologado pelo CONSUNE, que é o Conselho Universitário. Com a formatação desta lista tríplice, apresentada por ordem de votação, esse documento é encaminhado pra Brasília. E lá em Brasília, o Governo Federal, o Ministério da Educação, vão definir quem que vai assumir a reitoria da universidade pelos próximos 4 anos, 2024, 2028. Existe uma expectativa que, diferente do que aconteceu em 2020, quando Ludmila Oliveira, que foi a terceira colocada, assumiu, que neste ano o primeiro lugar possa assumir a reitoria da universidade. Rodrigo Codes e o professor Nildo Dias devem, portanto, comandar a Universidade Federal Rural do Semiárido pelos próximos 4 anos. Rodrigo Codes e o professor Nildo Dias devem, portanto, comandar a Universidade Federal Rural do Semiárido pelos próximos 5 anos.